Olá, um sarabá fraterno a todos, paz e luz no coração. Por que os terreiros devem entrar em recesso? Assisto. A raiz é de luz A raiz do pai Tomás Acredite quem quiser Bom, meus irmãos, minhas irmãs de fé, eu sou o Mestre Alexandre, para quem não me conhece. Nosso canal já está aí no YouTube há um bom tempo. E hoje eu quero fazer um esclarecimento, aqui uma elucidação para vocês. Por que os terreiros, cabanas, tendas, santés, santuários, templos, devem e precisam entrar em recesso no final do ano? Bom, como vocês sabem, algumas casas de Umbanda têm as suas leis e formas de trabalho. Então, algumas casas começam o seu ano litúrgico, ou seja, o ano de rituais, em janeiro, em fevereiro ou até em março. Alguns respeitam a época de quaresma, outros não. Bom, vamos falar especificamente aqui da tenda de Umbanda Caboclo 7 Pena Azul. Nós paramos em dezembro e voltamos só em março. Por quê? Eu vou dar explicações lógicas aí para vocês, né? E vou falar o que a nossa doutrina diz a respeito disso. Primeiramente, o ano litúrgico é carregado de muitas energias positivas, negativas, confrontos astrais, entrechoques. E o corpo mediúnico em si fica muito cansado, fica muito derrubado. Haja vista que nós aqui realizamos um rito por mês, um rito aberto ao público por mês e um dia para a gente realizar algumas aulas e ensinamentos do nosso curso, dos nossos e-books e etc. Então, mesmo sendo um rito por mês, é muito cansativo. Se você realmente está trabalhando com a Umbanda de fato de direito, você sabe que os ritos são cansativos e fortes. Não é muito fácil, aliás, não é nada fácil ficar incorporando as entidades e trabalhando com elas de forma ativa e responsável nos ritos, na jirá ou na jira, conhecida popularmente de Umbanda, né? Então, os santés que trabalham com afinco, com força, o seu corpo mediúnico precisa de um estabelecimento, de um reforço nos chakras principais do corpo, astrais, para que haja uma refrigeração de forças. E nisso é só feito com descanso, né? Além disso, os médios se recolhem nesse momento para colocar seus pensamentos em dia, para fazer uma refrigeração mental, uma análise de como foi o seu ano, se ele está indo bem, se ele tem alguma coisa que ele precisa melhorar, se ele sente falta dos rituais, ou se aquilo para ele está muito maçante, o corpo dele não está aguentando. Então, é necessário tudo isso. E é nesse momento que nós estamos descansando a matéria, que os guardiões da casa, chamado de Exu, eles estão aí, os nossos guardiões estão aí, limpando o santé de todo o trabalho que foi deixado, de todos os miasmas e larvas mazelas que foi deixado durante o ano. Porque a cada rito, a cada rito aberto ao público, você deixa uma larva, os miasmas, que são as larvas mazelas, os miasmas, tudo fica, porque ali é feita uma limpeza, um passe magnético, tristeza, agonia, rancor, fica tudo impregnado nas paredes do santé e precisa ser realizado um ritual no final do ano, que a gente chama de rito de fogo, que é um rito de limpeza. E além disso, os Exus ficam limpando isso astralmente e refrigerando as forças até que volte aos seus trabalhos, que no nosso caso aqui é em março. Por que em março? Por que o ano começa por um bandista da nossa raiz em março? Se vocês pararem para pensar, o nosso calendário está errado. O nosso calendário grego-romano é errado. A gente deveria ter usado o calendário egípcio. Por que? Porque como que um mês, que é o último mês, chamado de dezembro, ele é mês 12, não é dezembro, não é 10? Por que ele é o mês 12? Porque está contado errado. O certo seria que o ano terminasse em fevereiro. Por que? Porque em fevereiro é o mês que tem menos dias, portanto, o término do ano. Se você contasse o ano assim, primeiro mês do ano fosse em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, olha só, setembro 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro 11 e fevereiro 12. Então, o correto seria isso. Mas, para se mudar isso hoje em dia, fica praticamente impossível. Porém, no astral é assim que funciona. Então, nós paramos os trabalhos em dezembro por conta de festividades, das festas terrenas e etc. Em janeiro, estamos ainda em recesso. Em fevereiro, voltamos com os estudos do Santé e as reformas da casa que sempre necessita, para melhor atender as pessoas. E em março, que seria o primeiro mês do ano no astral, onde o sol está batendo na casa de Ares, que é o primeiro signo do zodíaco, começa o ano litúrgico, começam os rituais. Então, é por isso que nós nos mantemos em recesso durante esse período e voltamos em março, ok? Se você quer estudar realmente a Umbanda de fato e de direito, se você quer conhecer uma raiz que fala as coisas de forma simples, que é direto naquilo, que está desde 2009 com o Santé aberto, olha aí, ó, aqui tem um compêndio, olha o tanto de e-books que você tem aí. Você vai, como se você fosse numa banca, compra e estuda. E eu vou fazer mais ainda, para aqueles que comprarem o e-book, estudarem as obras e tiverem dúvidas, pode deixar no e-mail que eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, quais são suas dúvidas que a gente vai bater um papo. Mais fácil do que isso não tem, meu irmão. É um começo, lembrando que Umbanda é a vivência de Santé. O estudo é 30% dos outros 70% que é a vivência de Santé. Porém, não deixa de ser essencial e importante, ok? Na descrição do vídeo aí, todas as informações. Bom, meus irmãos, eu espero ter explicado a vocês, elucidado a vocês o porquê que nós temos esse recesso de fim de ano e porquê que nós retornamos em março aqui na tenda de Umbanda Caboclo 7 Pena Azul. Se você tiver alguma dúvida, nos mande um e-mail, na descrição do vídeo tem aí o endereço de e-mail, perguntando, que nós vamos sanando as dúvidas aí, ou até gravando um vídeo para explicar para vocês aí como é que funciona. Nós fizemos o nosso último rito aberto ao público agora, domingo passado, de dezembro, primeiro domingo do mês. Encerramos nossas atividades, realizamos o nosso rito do fogo e limpamos aqui o nosso Santé e vamos deixar que os nossos agentes da magia, a nossa polícia de choque, tome conta de tudo, para que em março voltemos a abrir a casa para todos vocês. Nos acompanhem nas redes sociais aí, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com aqueles que estão interessados em saber sobre a nossa doutrina, a nossa Umbanda, a raiz de Pai Tomás. E se houver alguma dúvida, como eu disse, deixa-nos um e-mail, na descrição do vídeo aí tem um e-mail para vocês, tá? Desejo a todos um feliz Natal, um próspero Ano Novo, lembrando que para um bandista o Ano Novo é só em março, tá? Mas enfim. E logo mais voltaremos aí com vídeos explicativos ou de ritualística para vocês. Um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração e dirigentes de Umbanda, entrem em recesso e descansem o seu corpo mediúnico e suas mentes, para que possam voltar a trabalhar com força, fé e luz no ano litúrgico que os aguardam. Saravá!